O que é a hipnose forense? Colaborei com o FBI e aí aprendi várias dinâmicas, várias técnicas. En Estados Unidos se usa bastante a hipnose, mas não é totalmente aceitável, correto? A hipnose viveu na época na periferia da ciência. Agora, graças à neurociência, que há podido desenvolver aparelhos como o tomógrafo de positron e a resonancia magnética funcional, se há demonstrado, a nível académico, onde funciona a hipnose e que a hipnose existe realmente. Então, agora já não se discute mais a hipnose como fato. A ciência aceitou. Agora, como funciona? Ninguém sabe. É como esses Macintosh ou April, maravilhosos, mas ninguém sabe como funciona muito. Então, é o número parecido. Agora, que existe, sim. Do ponto de vista de expertos, eles dizem que um 10% da sociedade das pessoas são hipersensíveis à hipnose. Um 25% difícilmente são sensíveis, mas a maioria de nós está nesse meio. Então, se pode conseguir hipnose. Agora, com treinamento, a pessoa pode subir de hierarquia. Mas se há demonstrado também que os hipersensíveis à hipnose, eles têm uma parte do corpo caloso, chamado rostrum, 32% mais desenvolvidos que as outras pessoas. Então, há um porém. Perfeito. Eu não posso entrar na hipnose na área judicial sem passar primeiro pela área do inquérito policial. Mas a minha experiência, a nível de inquérito policial, se obtém sucessos. Não assim a nível de tribunal e de fórum. Por quê? Porque a memória pode ser modificada. A memória não é como abrir um arquivo ou apertar play em um gravador. Não vamos a ter uma certeza absoluta. Para mim, nossa memória, na recuperação da memória, ela está avisada de muitas conotações, de educação, de emoções fortes. Ela pode ser modificada, pode ser alterada e pode ser implantada. Agora, o primeiro caso de uma pessoa que foi julgada e foi presa pela recuperação da memória de uma testemunha em Estados Unidos, seis meses depois, teve que ser absorvida. Seis anos depois, perdão. Por quê? Porque a pessoa, essa testemunha, que era filha dele, continuou relatando crimes que ele cometia e ela estava presa. Então, já viram que estava exagerando na recuperação da memória. Então, é um arma de dois filhos que eu tenho que pegar com muita discreção, com muito sigilo. Mas, a nível do inquérito policial, a hipnose pode ser usada como recurso em colaboração. Desde o meu ponto de vista, o hipnólogo forense não resolve o caso. Quem resolve o caso é o detetive. Agora, a hipnose vai auxiliar a ele em dar-lhe mais detalhes, por exemplo. Temos que usar a hipnose de uma certa maneira. Vamos imaginar um quebra-cabeça que nos dão para armar, mas não conhecemos o original. Depois de armado aquilo, vamos comprovar com o original a ver se as peças também colocadas. Então, se não temos uma compreensão externa daquele fato relatado, lamentavelmente, a hipnose não presta um serviço bem clean, bem puro. Se algum de vocês, se lhe ocorre alguma pergunta durante o que estávamos falando, suele levantar a mão e fazemos um diálogo melhor, correto? Não se preocupe por isso. Está vendo, Dr. Ramos? Está indo bem meu espanhol? Está? Perfeito. Mi portuñol também? Está. Então, seguimos o seguinte. A nível de inquérito policial, estamos usando hipnose com testemunhas e, em alguns casos, com vítimas, com reis, é muito difícil. Eu aprendi com o FBI que a pessoa, ainda que hipnotizada, ela pode mentir verbalmente, mas não mente gestualmente. Por isso, se recomenda que em toda a sepsão de hipnose, seja filmada. Disculpen que... A ver se que é... seja filmada para que outros expertos possam ter acesso e ver que a pessoa não foi influenciada por perguntas. Às vezes, as perguntas podem sugerir alguma ideia. Podem modificar alguma lembrança. Então, a hipnose, a sepsão de hipnose, se é realmente filmada, todos têm acesso. pode ter acesso ao psiquiatra que defende, ao psiquiatra que está em contra, ao advogado a favor, ao advogado em contra, ao procurador, todos têm acesso a essa informação. Aí, é muito mais puro, diríamos, o debate. No caso que seja, por exemplo, a hipnose, a sigilosa, de pronto, em um consultório psiquiátrico, aí é sigilosa também. Mas, aí, vem aquilo, temos que romper o sigilo, como sigilo bancário. É tudo muito, muito relativo. Mas, não é sigilosa enquanto é firmado e vários têm acesso a ela. Entendeu? Esse é o problema. Ou seja, sigilosa em que sentido? Se somos, se eu pesquiso ela, mas estamos firmando e tem quatro ou cinco mais obtendo essa informação, deixa ser sigilosa. Mas, é muito melhor que não seja sigilosa. Porque, aí, é mais depuração, é mais, diríamos, é mais saudável. Mais transparente. Quanto mais pessoas têm, mais transparente. em esse caso, o FB me ensinava, a pessoa pode mentir verbalmente, porque o verbo vem da parte consciente. A gestualidade vem da parte inconsciente. Então, se você pergunta a um reo, por exemplo, a que hora você saiu do bar ontem à noite? Dice, não me lembro, mas ele ouviu o relógio. Então, isso se capta, por isso se recomenda ao hipnoloforense que firme, por repente, ele se escapa algum dato, mas as câmaras estão pegando todas. Então, vamos fazer com você depois também uma série de experiências para que veam que no dia a dia nossa memória pode ser falha. Então, não podemos basar o dato exigente na memória. Eu penso que se não temos comprovação externa, não é relevante. Eu tive outro caso interessante também no Uruguai que a Réu junto com o marido mataram o pai, mãe e irmã. Depois, se descobriu no processo que o pai abusava dela sexualmente, dela e da irmã, com o consentimento da mãe. Depois de casado, se contou ao pai esse caso e contou ao marido, digo, perdão, e o marido e ela resolvieron, porque o pai continuava acosando dela, matá-la. Aí, disseram matar pai e mãe enquanto a irmã dela ia ao cinema. Mas não sei por que razão a irmã voltou antes do tempo e teve que matar a irmã da mãe. Aí, depois que foi julgada e tudo, se pediu fazer hipnose para recuperar algumas memórias dela. Mas já estava julgada. E um periodista estava fazendo uma história dela, um livro. e ela relata no livro que ela me tinha a pavor pois eu entraba na memória dela. Então, ela veia que o sigilo dela se perdia de pronto. Mas já estava acusada. Outro caso interessante que podíamos ter usado hipnose, que aí eu digo que hipnose sí se pode usar, foi em San Carlos. A Polícia Federal me pediu para colaborar com eles em um caso de um senhor que já havia sido preso e condenado porque secuestraba, estupraba, matava e enterraba crianzinhas. Quando o pegaron, ele relatou que eram entre sete e nove assassinatos de isso. Depois que estava julgado já, ele disse, é um tema das pessoas porque fazem muito anos de isto que vengo fazendo. Eu não me lembro onde estão. Aí se falou com o juiz para hipnotizarlo, para que ele relatasse de pronto, lembrasse onde estamos nós. O juiz não aceitou porque estamos habilitando a integridade emocional do reú. Perfeito. Mas aí era muito necessário. Porque, que pode acontecer? Ele pode recuperar memória e dizer, embaixo daquele árvore eu me lembro que maté a alguém e está ali enterrado. Se escarba, embaixo do árvore. Se há um corpo, foi ele. Se não há um corpo, erramos. Então, por isso digo, a hipnose é útil quando há uma comprovação externa do fato que ele está relatado. Assim, um fato isolado, é muito difícil. E, às vezes, a recuperação da memória é de anos. Este caso deste senhor que foi condenado nos Estados Unidos, o primeiro caso por recuperação da memória, é uma memória de 20 anos atrás. Onde estavam esses fatos escondidos? É muito difícil. Depois, ela diz que em uma sessão de psicoterapia, com a ajuda do terapeuta, ela lembrou. Agora, os relatos se misturam, se embaralham na mente a realidade com a criação. E aí se chama fontes anexas. Ou seja, há uma adição de incrementos que você não sabe se são reales ou não, mas tudo fica embaralhado. E ela falou que o pai matava a amiga dela, estuprava e lhe pegava com uma pedra na cabeça e que ela se quis defender e esmagou o anel também dela. Todos esses dados se comprovaram depois que ele havia tenido acesso através da televisão, porque foi um caso muito comentado. Então, fica muito difícil dizer quando é verdade e quando não. Se temos tempo, vou fazer para vocês uma pequena experiência. Vem cá, por favor. Eu vou repartir bolinhas para que vocês façam isso com vocês. Como é seu nome? Leonardo. Leonardo. Leonardo, coloca esse microfone para o alto todo mundo desculpa, verdade? para que vejam uma comprovação do dia a dia de nossa memória. Quantas bolinhas você vê aí, Leonardo? Como sabe que tem duas bolinhas? Por tanto, eu não quero um. Hein? Tá. A través da visão. Exato, perfeito. Como é seu nome? Jacqueline. Jacqueline, quantas bolinhas você vê aí? Uma. Uma. E vê duas. Como é seu nome? Camilo. Camilo, quantas bolinhas você vê aí? Uma. Nós temos três pontos de lista de uma mesma realidade. Quem dos três está com a razão? De uma. Não. Ah. Eu sou de promotor, o defensor, diz que eu. Eu não existiria de advogado, não? Dizem que é uma cairirinha de quatro bolinhas. Quem está com a razão? Todo mundo. Então, temos que aprender, gente. A realidade é uma. A interpretação, são muitas. O que faz a hipnose, muda a percepção. Leonardo, quantas bolinhas tem que ir embora agora? Como sabe que está em uma? Está vendo uma. Então, permítame, se outra mão, por favor. Eu, vou... Vou fazer o dedo assim, fecho aqui. Fecho um só, por favor, verão. Fecho um só. E agora tem somente uma, não é? Então qual é a verdade? O que sente, ou o que vê? Qual é a sua realidade? Qual é a sua realidade? Então, ele é uma, mas sente duas, verdade? Se ele é uma, mas se ele é um sonho e sente, são duas. Então qual é a realidade? Essa experiência... Distribui uma bolinha de gravocês e vejam como funciona. A gente vai com a bolinha. Coloca... Coloca... Cruce o dedo maior... Encima do indicador... Deixe um... ... 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 o cérebro e o software, que seria a mente. O psiquiatra ou neurologista trabalha sobre a parte do hardware do computador. O psicólogo ou hipnólogo trabalha sobre a mente, que seria o software, que é a parte mais imprecisa. Então, continuamos naquela dúvida. A nível de inquérito policial é aceita e pode ser usada. Eu tenho um conhecido, que era a diretora, agora se aposentou no departamento de criminalística em Paraná, e tem como setecientos casos resolvidos. Por exemplo, uma moça que estava acusando de estupro a alguém, porque foi estuprada e ficou grávida. E os pais dela queriam saber quem estuprou. Quando colocam a hipnose, a moça, no momento de que estava estuprada, ela... Estuprado que está rindo. Por isso falei. Ela pode mentir verbalmente, mas não mentes estuprada. Se descobriu que ela foi um namorado dela, mas como os pais eram diretores de uma igreja, não permitiam que ela ficasse grávida antes de casarse. Então foi muito mais fácil dizer, foi alguém que me estuprou e um namorado, em um acto de Robin Hood falou, eu aceito esse filho e me caso com ela. Então, a nível de inquérito policial... Fica em pé, por favor. Como é teu nome? Patrícia. Vamos supor que eu assalto a Patrícia e coloco uma pistola na barriga. Patrícia não vai olhar para a minha cara, vai ficar olhando a pistola, vai ficar assim. Olha a pistola aqui. Aí... Aí quando o delegado pergunta, como era um maleante, vai dizer, era um 38 assim. O único que eu lembro. Porque por o estado de estresse emocional, ele apaga tudo o outro. Ele fixou atenção na arma que está agredindo ele. Aí... Olha, não, fixa atenção aqui, Patrícia. Fixando atenção aqui... Você lembra mais o que você está mexendo aqui em cima. Então, esta visão periférica eu recupero com a hipnose. Aí hipnotizou ela, e ela vai subir e ela vê que usava pareto preto, que usava bola rolet preta, que usava cabañaque, que era assim, assim, assim... E vê... Então, a hipnose tem uma profundidade, porque ela não está estressada naquele momento. Então, para dados de... 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 Estato falado, para recuperar de dados, dados antropomórficos... Perfecto. Aí sim. Porque ela está sem estresse aqui. Aí recupero bem. Obrigado, Patrícia. Eu posso recuperar também placas de carro. Em um crime estadunidense, em Uruguai, eu recuperei uma quilometragem seis meses depois. E erramos por dois quilômetros quando morreu. Foi exacto. Pois não coincidia. A quilometragem que dizia a testemunha com o percurso possível do carro não coincidia. Dava como 40 quilômetros de diferença. A última pessoa que dirigiu o carro, que era uma tenista, se hipnotizou ela seis meses depois e ela relatou um erro de dois quilômetros quando morreu. Então, foi recuperar um dato interessante. Outra coisa, se eu estou aqui falando com vocês e passa um carro aqui, eu não vi ele, ou seja, não fixei a atenção dele, mas minha memória captou ele. Eu, com técnica de hipnotização, posso dizer um modelo do carro, acordo do carro e até a placa do carro. Então, aí serve. Mas também, digo, isso é valedero quando temos uma comprovação. Por repente, eu dou acordo de um carro e a placa de um carro de alguém que uma vez quase me atropelou e eu fiquei com raiva dele e minha memória recuperei nesse momento. E, de repente, eu estou acusando alguém, não tem nada que ver. Pode acontecer isso. Agora, se confronto no detrás da placa com o carro, com a hora, aí podemos comprovar que foi verdade. Correto? Então, temos que ter sempre uma comprovação externa. Sim. Varia muito na situação que você esteja. Porque, neste momento, por exemplo, você está aqui, há um monte de pessoas e você não presta atenção, mas que estão mexendo, está o ar-condicionador de acesso, estão as luzes. Mas você presta atenção no que te interessa. Porque, se o cérebro não tem essa seleção, essa praticidade, que iríamos louco com muita informação. De pronto, você vai conduzindo um carro, e aí vão ver o que é a hipnose. O tráceo está complicadíssimo. O tráceo está, vai, está todo parado, está llovendo. Ui, não falei com o gerente do bar. Vá, amanhã, se eu não falo com ele, aquela duplicada. 15 minutos depois, chega em casa. Está em casa, e por onde foi? Quem dirigiu o carro? O robô. E esse robô é que a gente usa para hipnose. E o que seria hipnose? Hipnose, vocês têm um consciente e um não-consciente. E nesse não-consciente, estaria toda aquela caixinha preta de Freud, que ninguém entendia muito. Então, por exemplo, como é teu nome? Luciana. Você está consciente agora do que estou falando contigo, verdade? Mas não está consciente que está com a mão na boca. Agora, presta atenção, verdade? Que eu estou meio nervosa. Então, esse não-consciente que faz as coisas robóticamente é que a gente pega para hipnotizar. Então, a hipnose, não é nada mais, nada menos, que a censura do crítico, que está alto. Então, é como uma gangorra. Eu deso o crítico e levo o robô para cima. E este robô, o robô aceita, o crítico discute. O robô interage e o crítico critica. Não, isso varia também na habilidade do hipnólogo. Eu, quando cheguei aqui no Brasil, há 20 anos atrás, eu venha com uma ideia formada de que pessoas com discapacidades mentais não se hipnotizavam. Hoje, a nível odontológico, a gente hipnotiza síndrome de Down, paralisia cerebral. Então, partimos da base que todo mundo pode ser hipnotizado. Eu penso que a hipnose é uma sedução. Eu tenho que seduzir o outro para que aceite a mensagem sem crítica nenhuma. Aí, ele tem acesso à memória, mais facilmente. Perfeito, o que é que é o que eu quero? No caso de pessoas com deficiência mental, eu quero fazer hipnose, não para criar imagens, mas para diminuir o sangramento e para diminuir a salivação. Ou seja, mais motora, aí dá resultado. Então, qual é a minha finalidade? Aí é que a hipnose é resultado. Agora, você falou muito bem. A hipnose se desenvolve na área cingulada do cérebro, na área anterior, que é onde tem mais quantidade de neurônios dopaminérgicos. Então, a nível da área de saúde, não se discute hipnose. Para dor, é maravilhosa. Porque é específico. Está doendo aqui e onestecido aqui. Agora, quando é um problema de abuso na infância, primeiro que é abuso e que é infância. Eu tenho um problema de autoestima. Que é autoestima? Então, aí é mais complicado definir que botão temos que apertar. E se erramos o botão, erramos tudo. Por isso, no caso de Leonardo, era uma bolinha ou era duas? No caso de dor, não. Me está doendo o ombro. O médico manda a receita. Tem uma bursite, está inflamada. O medicamento comum não alivian a dor. Com hipnose, aliviamos a dor. Perfeito. Correto. Aí serve. Aqui estamos. Eu tenho uma coisa, por exemplo. Respondo um pouco ao Dr. Ali. A vez temos casos judiciais onde o reo, ou o abogado defensor, presenta insanidade mental do reo. Aí que é essa promotoria? Pega um psiquiatra forense que comprova que o cara é insano. E a defensa pega outro psiquiatra forense que comprova que o cara é insano. E aquele que é saudável. Aí brigam os dois. Então, temos uma briga entre dois psiquiatras da área de saúde formados acadêmicamente em base da mesma ciência. E os dois são contrastantes diferentes. Então, quem tem razão? É complicado. Eu penso que a hipnose pode ser muito bem-vinda sempre e quando tenhamos... Eu tenho um dito para mim, não? Que a hipnose sem humildade é soberba. E às vezes brinco. Cuidado com aquele argentino que está dentro. Não acordem. E se há algum argentino que há aqui, me disculpe, eu sou uruguai, eu defendo. Eu sou uruguai, eu sou uruguai. Eu sou uruguai. Eu sou uruguai. Agora sou brasileiro. Eu nasci no Uruguai. Então, então... Então, a humildade na hipnose nos leva a quê? A trabalhar interdisciplinarmente. Então, aí vai estar na sessão de hipnose, vai estar um psiquiatra forense, vai estar um médico, vai estar um psicólogo, vai estar um advogado, vai estar um promotor. Entre todos, o hipnolo simplesmente é uma ferramenta de uso. Mas não é um que define o caso. Para mim, quem esclarece o caso é o detective, não é hipnolo forense. Bem claro. Então, a nível de crédito policial, é um crédito bem usado para recuperar memórias. Agora, recuperar memórias em casos específicos, como era. Não diga era alto o baixo. Como era? Como era o rostro? Escolhe o óleo? Era assim. Porque se pode mudar de pronto. Um exemplo. Se vocês estão gripados, por exemplo, gripados, a nariz entupida, com febre, e abrem a janela e veem um dia hermoso de sol, vocês dizem, o dia está feio hoje. Outro dia estão apasionados, há uma tormenta tremenda, e dizem, que maravilhoso dia. Acontece isso ou não acontece? Então, imagínense sobre a presão de uma pistola, ve, todo escuro. E isso, depois que fica impregnado, se embaralha totalmente, e um sabe quando é verdade ou quando é mentira. Porque nosso cérebro, com o respeito do neurologista que esteja aqui, o cérebro não é burro. Ele aceita o comando que você tem para ele. Burro no sentido que o computador é burro. O computador é preciso. É como, a veces a gente ríe muito, eu me eduquei no Uruguai dando risada do galego, do espanhol, como a cada um dá risada do português, que dizemos que ele é um burro. Mas eles são como computador, eles processam como um computador. Você pergunta a um português ou a um da península ibérica, tenho horas. Dizem, tenho. Por favor, me pode dizer agora, posso? Até onde pergunte, olhe em seu relógio neste momento e informe cuando marca. Son oito e cinco. Ele é rôno, é rôno. E se não somos precisos em materia de programação, vocês vão ver que hipnotizar é muito fácil o difícil é programar eficazmente a mente do outro. Estive em caso de um paciente gago que me perguntou gaguejando se eu curava ou não ele com hipnose. E falei para ele, que cura para você? Ele falou, para mim cura é ficar sem gaguejar é comigo. Hipnotizei, deixei mudo. Mudo gaguejando. Então, no conceito dele estava curado. Então, a programação é muito importante. Se uma pessoa que tem obesidade mórbida me diz eu quero perder 20 quilos com hipnose, é fácil? Bom, 20 quilos não sei, pode ser 18 pode ser 24. E tu veis como se faz? Sui uma balança, vemos quanto peso, la hipnotizo, depois com o acorde subo na balança e tem 20 quilos mesmo. Ah, que interessante como é. Enquanto está dormindo, amputamos as pernas. Perdiu 20 quilos. E diz, ah, você é muito idiota. Sim, só, mas você é mais idiota que eu porque uma coisa é perder 20 quilos, outra coisa é ficar elegante. Então, cuidado com a programação. E isso que estamos brincando aqui, se o hipnólogo forense não é bem disciplinado, bem educado cuidadosamente a esse tipo de perguntas, ele pode errar ou direcionar o dictamen dentro de os antecedentes judiciais brasileiros, por lo que estou informado, aqui foi aceito uma carta de Chico Xavier, se acemos, sabem desse caso. Então, aqui temos um caso como se fala. Então, a justiça brasileira aceitou um dictamen mandado por uma psicografia de Chico Xavier. Então, por um lado, muitos ficam de cabelos em fé. Agora, tudo bem, eu posso aceitar essa carta de Chico Xavier se posso ter uma comprovação de lado, verdade, irmão? Em tal lugar, tal coisa, apareceu, bem-vindo. Agora, por isso eu digo, se não há uma comprovação externa, olha, e eu sou hipnólogo, eu teria que estar aqui dizendo, aceitem a hipnose, eu estou parado em cima do muro aqui, então, eu, do ponto de vista de crédito policial, defendo a hipnose. A nível judicial, já não sou tan assim, porque em Estados Unidos, uma terceira parte dos estados americanos não aceitam a hipnose. Na Alemanha, eu tenho o código aí, 81, e 136 do procedimento penal alemão, não aceita a hipnose. A nível judicial. Agora, a nível de inquérito policial, um pode fazer coisas de pronto que ninguém sabe, que fizeram, verdade? não, a nível judicial, não. não, não, não se está discutindo, então, esta fase que o Dr. Durso trouxe é a discussão, é isso. não há nenhum antecedente, tá? A nível judicial. Mas também não há nenhum antecedente, até que apareceu essa carta de Chico Javier. Então, pode ser, se dá um caso, vai haver discussão permanentemente, então, o que temos que fazer é ver, eu não estou preocupado com a discussão post-judicial, estou preocupado com o desastre que um pode fazer ou não fazer acusando ou soltando a pessoa que se rea. Porque, sim, já estou contigo, porque houve um caso, houve um caso nos Estados Unidos, de que a pessoa foi, era culpado, era culpado ou não, era reo de 20 homicidios e ele, em hipnose, ele demonstrou que não era assim. Mas, através da decisão afirmada, se desconfió, se colocou em hipnose por outro hipnolo e se descobriu que ele era culpado. Se demonstrou depois, quando se fez uma pesquisa na casa dele, que ele sabia muito de hipnose e havia leído muito sobre hipnose. Então, se pode armar, é esse o problema. Aí se pode armar. Isso se vai discutir sempre, sabe que a nível judicial se discutem muitas coisas. Então, por exemplo, eu não sei como funciona muito a área aqui, mas, se uma pessoa foi acusada e se inocentou e depois confiesa, eu que maté com hipnose e hipnose, o que se faz depois, não sei. Esse é o problema. Aí eu não me vou discutir porque eu sou hipnólogo, não sou advogado. Quando faço algum erro, contrato a minha advogada ou me defende você porque o que posso fazer é ajudar-te a hipnotizar o juiz unicamente. Então, não sei realmente essa postura. Agora, é muito difícil. Por exemplo, eu digo, a nível de inquérito policial, sim. Agora, a nível judicial, fica que o negócio é aceito ou não aceito. Agora, por exemplo, em caso de nível de inquérito policial, que a hipnose age muito bem, eu fui chamado para uma grande agência de turismo que um dos funcionários tinham sacado de a gaveta de ele, uns 3 mil dólares de uma passagem que foi vendido, ele deixou ali esquecida, no outro dia venho e não estava mais em dinheiro. Aí, começaram que fazemos. E a polícia falou, olha, a gente pode perfectamente vem pesquisar, mas vai entrar uma viatura cada duas horas a sua empresa, vai seguir com quatro ou cinco funcionários para pesquisar e isso, não sei se a nível de marketing fica bom para seus clientes que vem uma viatura e leva quatro ou cinco. Então, o que está acontecendo? Vem outra viatura e leva quatro ou cinco mais. Então, de repente, pode ser mais prejudicial. Melhor perder esos 3 mil dólares e não ter que gastar em propaganda depois para recuperar o prestígio. Buscar a cliente saber que me roubam. E aí, a polícia falou, passa a hipnose. De repente, a hipnose resolve. Aí, quando me chamaram, falei, olha, você tem 124 empregados aqui. Se pilotizam cada um deles, vai ser cinco vezes mais caro que os 3 mil dólares que roubaram também. Então, o que vamos fazer? Vamos começar como uma pedra no lago. Começamos com a primeira ondinha e vamos aumentando de onda. Então, a primeira ondinha, que seria quem? O rapaz que le roubou uns 3 mil dólares. Se ele não vê nada, ele vai dizer em hipnose quem está por perto. Aí pegamos a segunda ondinha. E aí vamos estendendo até ir avançando. Ah, já era uma boa ideia. Llamaram a um rapaz e disseram, olha, contratamos um hipnólogo para que hipnotice para descobrir quem foi que roubou. Ah, porque todos os companheiros dele, para que não expulsaran ele, cada um colocou 100 dólares, 150, para recuperar aquele dinheiro. Então, eles expulsaram ele, mas queria saber quem foi que roubou. Então, contratamos um hipnólogo e ele decidiu que a primeira pessoa a ser hipnotizada seria você, eu não quero ser hipnotizado. Por que não? Minha namorada não me deixa. E como? E tua namorada é evidente, porque o recelo é o mesmo. Como ela sabe que? Não, minha namorada é psicóloga e diz que não me deixa hipnotizar. Mas ela como sabia que ia ser hipnotizado. E aí começam a apertar. Um outro dia, ele pediu renúncia e nunca mais foi trabalhar. Pronto. Ficou esclarecido. E aí não ganhei nem um tostão, porque não fiz nada. Mas, empurramos de dentro, não? Então, a vezes, a vezes, se lhe diz a pessoa, aqui não há casos de reo. Em testemunha assim, é mais fácil. Mas no reo, por exemplo, dizem, te vamos a hipnotizar. Um cedo não aceita. Ah, não está assim, tanto por quê? Nem precisa de hipnose, deixa aqui com uma forma. Pronto. Estamos em nível de inquérito policial, correto? Depois passamos para o judicial. Agora, antes de passar para o nível judicial, eu respondo a tua pergunta. se dizem nos livros de hipnose que ninguém atenta ou vai em contra de seus preceptos morais ou de suas crenças hipnotizados. Hipnotizados. Perfeito. É verdade. mas que é moral ou que é ética? Para mim, ética e moral são membranas muito delgadas que cubren uma enorme coisa que foi praticamente perforada. Então, por exemplo, como é teu nome? Jaquerine. Se eu te notizia Jaquerine, eu digo, Jaquerine, tira tua roupa e fica nu. Ela não aceita, porque a não ser que seja uma striper, não aceita, não fica nu. Se eu insisto, se eu insisto, Jaquerine acorda. Não sabe por que, mas acordou. Então, há uma defesa. Temos, digamos, uma policia secreta, está de guardia, e não sou inconsciente que nos deixa caer em isso. Perfeito. Agora, se eu hipnólogo, experto, como você falou, diz, Jaquerine, você acabou de chegar da academia e transpirou muito. Toma baño. Como você toma baño? Sem roupa. Então, aí, ah, mas, eu não, eu não, não, tira conscientemente, porque toma baño, toma baño sem roupa. Então, eu, se bem ela tem um código moral, eu, 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 claro, e, e, bueno, e, e, FBI me mostrou assim, isso, o seguinte, se uma pessoa, que está acusada de matar alguém, sobre hipnose, se ele nunca matou a ninguém, é a primeira vez que ele mata a alguém, no momento do assassinato, ele se sente mal, e, e, até, vomita. Se um assassino, ele pode matar, ele não se sente nada, nenhum remorso. Ele não se sente nenhum remorso. Então, quando a pessoa é exposta àquela sensação, é complicado. Já? E, logicamente, o que você falou, um pode implantar memória. Aqui vemos o seguinte, recuperação de memória, é quando a pessoa, relata fatos que não se lembrava, mas também, também, em esse caso, nos Estados Unidos, do primeiro caso que foi condenado, relataram coisas que não estavam lá. Ou seja, ele não havia sido. Então, o perigo é quando se implanta uma memória e relatam casos onde a pessoa não existia naquele momento. Porque há uma teoria em toda programação post-hipnótica. O que é isso? Vamos supor, você está no dentista, ele está fazendo uma cirurgia em sua boca, você está passando por uma anestesia intra-hipnótica, dentro da sessão. Aí, o dentista, como é teu nome? Diz, Samuel, você vai acordar, quando chega em sua casa e você sentir uma dor que incomode você, você agora toca sua testa três vezes, entra na auto-hipnose e alívia dor. Isso é uma ordem post-hipnótica. Se há demonstrado que toda ordem post-hipnótica sufre uma tríade compulsiva. A primeira pata da tríade compulsiva, a primeira P é obedecer. Ele tem que cumprir aquela ordem por compulsão. Se eu digo, você quer ir, não? Patrícia. Eu digo, Patrícia, eu digo, Patrícia, quando está nos dedos, você abre guarda-chuva. E faz assim, e ele abre guarda-chuva aqui. E se ela não abre guarda-chuva, porque não vai pagar a mim abrir guarda-chuva aqui, verdade? Ela fica assim, ansiosa por abrir aquele guarda-chuva. E não calma até que não abra o guarda-chuva. Tem que cumprir a ordem, porque a ordem fica saltitando na mente dela. Tem que cumprir. Aí, ele abre guarda-chuva. Aí, segundo P, é uma racionalização do que fez. Que você fez? Não, me estava lembrando o guarda-chuva meu que está quebrado, porque tem que explicar que está sendo uma coisa estúpida. Não, estava pensando em um guarda-chuva que tem que explicar aquilo, racionalizar. E terceiro, por que você fez isso? Então, não sei, não sabe, aminesia. Isso ficou demonstrado em um caso, depende do que vocês se lembram, de um tal Shirhan Shirhan, que foi o que matou a Robert Kennedy no corredor de um hotel. Shirhan Shirhan, muitos anos depois que estava preso, um médico, o Dr. David Spiegel, que é hipnólogo, começou a pesquisar com ele e descobre que no momento que Shirhan a Shirhan apertou o gatilho e matou a Kennedy, ele entrou em transe hipnótico, porque achava que Kennedy era inimigo, e ele repetia, escrevia, é um inimigo, matou a inimigo, sou um herói, sou um herói, e repetia a Kero consecuentemente e parecia uma espécie de loucura a Yanela. Agora, se demonstrou que ele matou hipnotizado. Para quem deu a ordem? Não se sabe, porque provoca amignais. Então, assim eu digo o seguinte, se excluimos a hipnose ou tribunais, não podemos também deixar de excluir a responsabilidade sobre hipnose. Significa, eu fui hipnotizado, não sabe o que fazia? Ah, e como comprobamos que não? Então, se excluimos a hipnose, temos que excluir também a responsabilidade sobre hipnose. Olha, assim é uma coisa para vocês, eu tinha muita prática disso, que fazia com a polícia, ajudava e tudo mais. Graças a vocês, e a pedido do Dr. Durso, mire que a plateia vai ser selecta, estou estudando como louco, hace noite eu não durmo pensando, tive que entrar em os processos penais dos Estados Unidos, da Alemanha, vários países mais, não entendia nada disso, não entendo muito, estou falando um pouquinho melhor agora, graças à exigência da plateia, porque eu tenho prática, se me perguntam como é, não sei, se viu pronto, se continua na frente. Mas, por isso digo, aí me di conta do perigo do hipnólogo, não da hipnose. A hipnose não é perigosa, perigoso é o hipnólogo. Como um carro, nenhum carro é julgado por matar a oito pedestres, o motorista se é julgado. Então, eu penso que não estamos pensando em lançar um curso de hipnose forense, sobre todo para pesquisadores, da área criminalística, policiais, e a discussão era por que somente médicos e por que não detetives e por que não advogados também. por que não? Porque penso que o que vai ser definitiva o inquérito judicial vai ser de pronto o especialista e ser um psiquiatra. Mas, como advogado, quanto mais sepa, porque eu vou estar por perto saber que meu cliente não foi sugerido ou sugestionado ou algo mais. Então, essa é a ideia que nós temos de abrir algo a esse nível, porque a educação que se vai dar ou o ensino que se vai dar a esse pesquisador forense vai ser muito cuidadosa e muito cuestionada para que não se cometa erros de fazer. Está ajudando a que nível? Policial ou judicial? Ah, está. Até aí tudo bem. Até aí está. O problema é que eu era especialista no inquérito policial. A mim me entendi no inquérito no inquérito judicial e eu não entendi. Então, sim, estou tratando de defender. Claro, claro, pero a nível de radioestesista que ele descubre coisas enterradas, por exemplo, tudo bem. Mas aí, o radioestesista pode dizer embaixo daquele tripé há um crânio. Bom, vamos procurar a ver se está. Se está o crânio, você é crampião como radioestesista. Aí vamos ver, vamos comprovar. No negócio, se não, por radioestesista, fulano matou alguém, mas aquele fulano não tem direito a defenderse, a demonstrar. Aí fica complicado. Aí fica complicado. Aquel caso de los Andes, quando uns uruguaios caíram nos Andes, se lembran? Estavam dados por mortos, já havia passado três meses e morreram todos. frio, fome, morreram todos. Um pai de um deles, pai de Vilaró, que era artista plástico, não se deu por vencido porque era o filho dele que estava ali. Ele foi a Bélgica, que está Gérard Coasset, que não sei se é bélgico ou francês, esse grupo aí dele. E Gérard Coasset, a distância foi assim, fizeram um mapa e falou, aqui vello vida e vello morte. Aí para desesperado acreditou, colocou dinheiro e começaram a pesquisar de novo, a procurar aviones. Aí, seu amigo de dois deles, disseram, quando eles viram os aviones passar por cima, disseram, nos estão procurando, acham que estamos vivos. E aí saíram dois deles, Parrado e Canessa, a procurar ajuda e acharam ajuda. Lógicamente, estamos entrando em uma área que é divino porque se localizou, tudo bem, como não havia vida e morte. Mas é a nível de inquérito, não é a nível judicial, não estamos julgando alguém, entendeu? E depois nós decimos, não, o meu pendro diz que fulano foi que matou. E aí? Nos vaciamos no pendro do cara, não é? Que convicção temos, verdade? Então, vocês viram com as bolinhas que não sei se é verdade ou se é mentira. O cérebro não sabe quando uma coisa é verdade ou quando é mentira. Mas, repito, ele é burro, ele aceita. E fica todo embaralhado. Não há coisa que, não sei se foi ou não foi. Le recomendo um filme interessante, que se chama uma mente brilhante, que é de um matemático, que está vivo até agora, que ele sufria ou sofre de esquizofrenia. E ele, na luta, porque a esquizofrenia é uma doença que dá muito a pessoa inteligente. Eu não sou esquizofrênico, assim que estou tranquilo, porque... Então, ele começou a embaralhar o que era a realidade e o que era a mentira. Aí, os que assistiram ao filme, se lembram como ele descobriu quando os personagens eram reales, quando era a invenção dele. Porque é muito sutil quando uma coisa é real ou quando é imaginária, ou quando o cara está sadio, ou está enfermo mentalmente, ou quando é sozinho, ou quando é realidade. é muito sutil isso. Que é o que define isso? E ele, como era matemático, começou a estabelecer. E ele descobriu, no filme se lembram? Se lembram como ele descobriu quando era real e quando era mentira? Porque havia personagens que não envelheciam. A criancinha era a criancinha sempre, aquela outra era sempre. Então, eu digo, isso, hace 20 anos continua sendo criancinha, então, isso inventou minha mente. Maratã real que embaralhava, não sabia. Aí ele começou, não, isso não é real, isso é real. Sabendo isso, a gente que faz terapia trabalha com esquizofrénico de essa maneira. Para trás, está todo embaralhado, não sei nada. Aqui para frente, o cara pensou, eh, seria bom visitar París. Ele pensou nisso. Aí, como ele sabe que não é realidade, porque ele pensou em ir, mas não foi, ele coloca um marco, por exemplo, ensinamos com hipnose, coloca um marco dorado naquela imagem. Daqui a uns meses, ele diz, París, eu fui a París, eu não fui. Ah, tem marco, não fui. Não tem marco, eu fui. Então, ele aprende a distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Então, isso é uma área de terapia. Aqui estamos falando de que culpamos alguém ou não culpamos. Em este caso, em Uruguai, foi muito interessante, e até agora se discute. Venia um casal, um réveillon de uma festa, tudo bem, terminou a festa, no outro dia, o pai da moça, que era que andava dirigindo o carro, viu o portão aberto, o carro da filha não estava. Empezaram a procurar, procurar, encontraram seis horas depois, o carro perto de ali, e ela também não estava. e uns passeando pela praia, encontraram ela enforcada, morta na praia. Inmediatamente, a polícia foi, quem? A unha morada, o último. Porque se não, eu estava dormindo em casa, ela me deixou em casa. Aí, aí os pais da moça, não, ele é culpado, não sei, aí começaram, não sou culpado. O que acontece? A moça, os pais da moça, eram muitos amigos do secretário de segurança, do Uruguai. Maucara, o reu, era sobrinho do vice-presidente. Então, quando a polícia apertava, porque foi, eles diziam, apertam, seguiam, na unha morada, não aperte. Aí o secretário dizia, aperten, aperto, solte, aí solte. Aí estava, apertamos, não apertamos, soltamos, soltamos. Seis meses depois, que estavam naqueles, si, si, no, se, não, chamaram a FBI, aí tive contacto com a FBI, fizeram polígrafo. três provas de polígrafo, fizeram com cara a menchia, e três provas de polígrafo, fizeram com cara a falar a verdade. Empatou 3 a 3. Aí disse a FBI, a próxima prova, vai definir, e como sabemos se é certa ou é mentira. De repente, na próxima prova, dizem que é inocente, ou dizem que é culpado. Será? Porque três sim, três não. Aí, recurriu, o FBI foi que falou, o que o único que nos pode ajudar neste caso, seria hipnose. Hipnose, quem hipnotiza? E eu morava en frente, por casualidade, da delegacia polícia ali, e dizem que o policial, dizem que, enfrente, hai uma plaquinha, dizem que hipnose. Aí, o chefe me chama, dizem que pergunta o nome dele. Aí, eu estava um dia em casa trabalhando, toca o telefone, Fabio Puente, dizem que, dizem que, ah, usou o chefe de polícia de Montevideo, dizem que, usou o Carlos Gardel também, porque, cabe, dizem que, mire que, você está subestimando, eu sou o chefe de polícia mesmo. Digo, ah, me desculpe, porque eu achei que o chefe de polícia me faria chamar por um secretário, não pessoalmente. Dizem, não, mas o assunto é muito sigiloso. Pode cruzar. Aí cruzei e me contou, você nos ajuda? Digo, sim, como não? E ajudamos. Aí, quando se lhe contou ao reo, que ia ser hipnoseado, ele ficou muito contento, falou, eu quero. Digo, me extraño, e o cara, que é esse hipnoseado? Porque eu passo, desde um ponto de vista espetachiva, o cara era, o senhor agrônomo, não era nem psicólogo, nem psiquiatra. Então, ele pode, ele ter leído hipnose, haver hipnose, mas, ele terá segurança, que sabe tanto quanto eu, tá? Porque eu que faço, por exemplo, a nível de terapia, a nível de consultório, somente uma vez tive um paciente em 30 anos de consultório, que me desafiou, que me falo assim, eu não acredito no que você faz. Digo, amigo, com todo respeito, você é um idiota, porque pagou a consulta, agora o problema seu, não é meu. Diferente em show, em show, sim, tem gente que desafia, aí diferente, pero em consultório, não. Então, digo, o cara está aceitando ser hipnoseizado, porque o interessante, em um show, por exemplo, ou na rua, muito me incêndo, não acredito, não sei como se faz, faz com ele, a ver. Não acredito, mas passo a bola para o outro, tá? Então, eu chamo a cualquera de vocês aqui, venha colaborar comigo, se levantam, mas as batidas cardíacas aumentam, porque não sabem o que vai fazer. Porque o pessoal diz, bom, o cara é reconhecido como hipnólogo, se me está chamando, algum mico vai apagar. Então digo, o cara é agrônomo, e se está dispondo a ser hipnotizado, o cara sabe muito de hipnose, ou é inocente. Então, já fiquei mais tranquilo. Aí, em la sesión que hicimos hipnose, o jefe me disse, eu quero tener absoluta segurança, porque tengo o secretario de segurança atrás meu. tudo bem, aí usamos uma técnica, por isso eu digo, todo mundo se hipnotiza, uma técnica elétrica de hipnose, é um, uma faísca elétrica que se transmite de alto voltaje, em alta frecuencia, que solta um elemento chamado ozônio, que é oxigênio 3, trivalente. Essa molécula de oxigênio 3, provoca muito sono. Então, a pessoa está ali, naquele estado, ele começa, por mais que ele esteja resistente, ele começa a entrar em sono. E, lógicamente, o hipnólogo tem que estar atrás de uma janela, porque está ali adentro, também durme, não? A janela, quando o cara está naquele estado que estou dormindo, te acordado? Aí o hipnólogo entra e o hipnotiza. Ele já não tem força para resistir. Então, isso usamos com esse rapaz. Ele aceitou, aceitamos a qualquer coisa. Até incessão a testa aceitava ele. Então, aí, foi hipnotizado que vimos que ele estava simétrico e caía vazio, está dormindo mesmo. Aí, ele perguntamos e o puse meia hora antes de terminar a festa, ele sai, ele relata tudo. Digo, faz como se estivesse lá. E ele vai, abre a porta do carro, esta porta, que ele entra. Se ele abre assim, ele aporta do motorista, verdade? Para a porta, seria esta outra, seria de, ele era a porta do motorista, então ele não vai, ele entrou, então ele não era motorista, porque ela tinha um, um soco de este lado, da marca dela. Digo, se ela vai de motorista, o soco seria aqui, se ele era de companheiro, não era aqui. Então, todo isso, ele vai criando, junto com os detetives, o plano. Aí, continua, então ele fechou a porta, ele sube para o outro lado, se senta, e ele encosta, e diz para o outro lado, ele toca muito sono, vai, mas tem cuidado ali na frente, que hai uma poça de água muito grande. E o chefe agora falou assim, este cara é inocente. E, agora todos dizem que é inocente. E dizia, mas por que tem a moça golpe justo neste lado de la cara? Bom, para o seu cara pegou assim, muito difícil. Bom, aí continuamos. Bom, em definitiva, não se descobriu naquele momento quem foi, mas se descobriu que não era. Aí a polícia cortou a pesquisa nele e começou a pesquisar em outros ámbitos, e encontraram um serial killer que depois de essa moça havia matado três moças mais. E o serial killer demostrou que quando ela deixou o namorado na casa, como ele dizia, que era deixado, ela vino a sozinha e quando foi entrar na casa dela, ela deixou do carro, abriu o portão, por isso a porta estava aberta, os pais diziam, e quando ela foi entrar no carro, ele saiu correndo, le pegou um golpe e ela se desmayou. Aí quando ela se desmayou, ela tinha umas marcas que havia sido amarrada por algo nas mãos, e todo mundo dizia que havia sido amarrada com a carterinha dela, a bolsa dela, vieron que o cinto de segurança não, porque era muito alto, muito largo. Aí quando ele, a reconstrução do crime, do serial killer, ele aceou toda a cena, ele desmaia, ela dá um golpe, quando ela cai, ele chira o cadarço do tenis e amarra ela. Então aí, ele se vendiu a sozinha, porque esse dato somente a purícateña. Aí se descobriu. Então, não se descobriu quem foi com hipnose, mas se pudo derivar da pesquisa em outro ámbito. E se salvou esse pobre rapaz até agora. Ele está cargando isso que foi durante seis meses injustizado e tudo, mas tudo bem, se salvou. Então, aí estamos a nível de inquérito policial. O negócio que estamos em discussão hoje é a hipnose poderá ser aceita a nível judicial. eu não termino ainda, mas vai ser uma frase que eu criei para terminar esta palestra. A memória, se a memória é falha ao serviço de uma justiça que cega, é complicado. Pode haver erros terríveis. então, digo, seria muito bem-vinda a nível de pronto de testemunhas, a nível de vítimas para recuperar memória. Mas essas memórias não podem ser impregnadas de extra, ou seja, é o direto. Onde você estava, que hora era, que vehículo era, aí sim, mais fácil. Aí, é o resultado. A gente que trabalha em DOR, de clínica, temos esse problema de pacientes que pediam indemnização, pois sufrían de LER, que é lesão por esforço repetitivo. E o LER, se vê uma doença terrível, não se demonstra em nenhum examen que o cara está com LER demonstrado. Aí, houve um caso, o cara tinha LER, dizia um médico, mas, por a atividade desse cara nunca pode ter LER. O cara tinha LER. Aí, dizia uma coisa fora de, que é ética, não? Dizia, veja se temos razão ou não. Aí, não falei nada para ele, não me hipnoticei, e ele me relatou que ele não tinha LER. A mulher dele tinha LER, que trabalha no banco Ban Espan, que ele entrou, e ele copiava todos os síntomas da mulher. Claro, eu nunca falei, se falou isso, mas, eu me hipnoticei sem que ele subesse. E como eu comprobava isso? Então, esse é o problema, que também, então, a nível de pesquisa, porque queria ver se o cara tem LER mesmo ou não, porque eu não ficava com que era dúvida, aí demonstrei que não tinha LER, mas ele copiou todos os síntomas da mulher. Então, a nível de, como se falou, de trabalhista, pode ser útil também. o problema é que, o problema é que, coitado de hipnólogo forense, porque ele está mexendo aí em um vispero grande, porque, se ele condena um fernandinho para ir a marco em hipnose, que ele cumpre na passagem para... Ele vai ter que fazer um curso com o Bin Laden de esconder-se, porque, se não... é um juiz que diz que você está afrontando igual a ele emocionalmente. Como este caso de San Carlos, o juiz falou, não, porque se você hipnotiza um cara e o cara diz que matou três pessoas a mais, estamos visitando ele, a parte de ninguém, de acordo com a justiça brasileira, pode fazer provas contra ele, verdade? Mas já estava preso, ele tinha sete crimes, um mais que importava, dois mais. Mas tranquilizamos os pais dessa criança, de que comprova que o filho dele está morto ali, enterrado. Porque já está secuestrado onde estará meu filho, coitadinho. Aqui não é bom. O luto é diferente. Sabem que o luto é saber que a pessoa está morta é uma coisa. O luto é saber que ele está desaparecido é eterno. Então, aí temos... O negócio é um ponto de vista cada um. Como falamos, é uma bolinha ou duas bolinhas. Então, não sei, penso que de pronto, se as partes aceitam, penso que tem que ser aceitado por todos. Aceitado por o advogado do reo, por o advogado acusador, por promotor, por um juiz, tudo em comum, com uma perícia bem estabelecida, com médicos foremse, psiquiatra, pesquisadores foremse, aí, tudo, de repente, pode ser algo. o negócio, o hipnólogo, como eu trabalho a nível terapêutico, eu me vejo em um hospital, eu seria um médico pronto-socorrista. Em um pronto-socorro, quando chega uma pessoa com uma facada no dentro, imagina que o médico é assim, boa noite, como é seu nome? Sexo, CNPJ, CPF, onde mora? Na quinta pergunta, o cara morreu de hemorragia, verdade? Aí, quando chega a pessoa com uma facada, não importa nenhum sexo, o que importa é limpar a que é a ferida, travar o trauma, e depois manda para a UTI, depois lá na CTI, na UTI, que pergunte em todo o correspondente. Aí seria, aí funcionaria bem. Então, por exemplo, a nós, não nos interessa por que um cara tem medo de avião, aí vamos fazer terapia. Agora, você vai viajar amanhã, não pode fazer terapia, tem que hipnotizarte e mandarte a viajar hipnotizado. Porque quer viajar. Então, a mim interessa, interessa o fim, não o meio. Você tem que viajar. Você vai viajar dormindo outra viaja, vai acordar lá quando sai. Pronto, estaria eu. Dessa maneira, você pode ter acesso. Conto um exemplo, ou seja, eu como hipnólogo, eu gosto de terapia breve, então eu tenho estratégias para terapias breves que são totalmente não ortodoxas, porque eu não sou terapeuta, eu tenho que incluir aquela pessoa da sociedade. me mandaram um paciente que ele estava etiquetado como esquizofrênico, porque ele falava com as tomadas. a primeira impressão que dá risada, que ele é louco com as tomadas. Calma, como eu tento ser mais louco que o louco, se não posso trabalhar com ele, eu pergunto para você, ele, em seu conceito, ele é louco com as tomadas, verdade? Você fala em seus senhores, ou não? E se eu pergunto para você, como era o teu nome? Luciana, com quem está falando você? E você fala, eu, comigo mesma. Então temos duas Lucianas aí, Luciana eu e Luciana comigo mesma. Estou certo ou estou errado? Então aí há um diálogo. Agora, se uma Luciana dela, de essa, se escapa e fica aqui, aí você fica louco. Então o negócio é, são centímetros a loucura, a sanidade. Pois se eu falo comigo aqui, tudo bem, mas se Fabio Puente está aqui, a cara é louco. Outra coisa, vamos a ver, vamos ver que la frontera entre sanidade e doença mental é muito sutil. Vocês não falam com Deus, alguns. que estão fazendo? Estão orando, verdade? Estão orando, ah, perfeito. E se Deus responde? Vocês estão piorando, sabe? Desculpe. Então, eu posso falar, se ele me fala, o negócio complicou. Exatamente igual. Sabendo isso, se o cara fala com isso, o senhor não é louco, se fala com a tomada, é louco. Aí, que eu disse? Eu não vou fazer terapia, porque eu sou terapeuta, mas tenho que insertar ele na sociedade urgente de novo, em quanto faz terapia. Aí, eu cite ele a última hora em meu consultório, e fiquei toda tarde instalando um alto-falante na tomada. Claro, mas eu tenho que ser mais louco que o cara. Aí, quando ele chegou, sentei ao lado de la cadeira ali, que estava sozinho, e falei, já te atendo, Pedrinho, porque eu estou complicado. Ele disse, sim, tudo bem. Ele ficou sentado esperando ali, eu de lá, olhava, falei, oi, Pedrinho, tudo bem? Tudo bem, Pedrinho? Quem é? Sou eu, a tomada aqui a teu lado. Ele falou, a tomada? Ah, você não fala comigo sempre? Falou, porque ele não era tão louco assim, não, não é essa voz que fala comigo. Eu digo, ah, sim, porque você está acostumado a falar com 110 voltios, são 220. Ai, caramba. Aí entré. Aí me deu a senha do computador dele. E então, uma coisa, Pedrinho, vamos entender. Se você ficou impressionado porque achou que a voz não era a mesma, imagina os caras que te escutam na rua quando você fala que fala com as tomadas. Então, se você está achando que está louco, os outros confirman que você é louco mesmo. E você não é louco, simplesmente está falando comigo que estou um pouco mais afuera de você. E que faço então? Calma. Coloca as duas mãos em uma tomada, porque quem escuta a voz se escuta em estéreo. E coloca um... Aí vai o brume, e falei, e agora? Eu estou em tua cabeça, correto. Tudo bem. Ele saiu falando quando era cá dentro. Pronto. Ele pode ser insertado na sociedade de novo, porque ele continua sendo louco, mas... La tomada está aqui dentro. Ele continua fazendo terapia. Por um momento. Mas ele... Estou errado. O importante é isso. Eu como hipnólogo, a mim não me importa. Se o cara foi ou não foi, se o cara é ou não é. Me interessa em recuperar a maior quantidade de dados para que os policiais possam conferir e saber se realmente é que era. Se conferiu, foi ele. Se não conferiu, foi ele. No caso desse San Carlos. O cara diz, embaixo do tripé, tem uma pessoa que maté, me lembra agora. A gente escarva. Não tem ninguém? Errou. Tem ninguém? Foi ele. Pronto. E como ele já estava processado, e estava julgado, e já estava cumprindo pena de 30 anos por haver matado 7 crianças ou 8 crianças, uma criança mais, a ele não lhe afetava. Mas ajudamos uma família que perdeu uma criança. Esos casos, bem vindo. Por isso digo, concluindo, a hipnólogo se recupera a memória que falha, ao serviço da justicia que é cega, meu querido, vamos fazer um desastre. O ideal é trabalhar interdisciplinarmente. Este caso vale a pena? Vale a pena, vamos fazer. Nesse caso é rapaz, o FBI não pôde resolver nada porque três polígrafos que diziam verdades e três que mentiam. Então, a hipnose, eu recomendo ser usada como um quase último recurso quando o normal já foi esgotado. Aí serve. E se pode recuperar muitos dados. Se han recuperado de pessoas perdidas, por exemplo, que não sabem quem são, com hipnose, se recupera. e se lembra que certos paisagens de um lugar determinado. se pesquisa e se vê que era de tal lugar de pronto que ele relata. Aí, naquele lugar, se confirma que uma família teve um filho secuestrado, se dizia oito ano atrás. Se faz DNA naquela família e o rapaz se vê que era um pariente. Se ele se lembra que não secuestrou, bem, se não, paciência, recuperou e foi restabelecido de novo a união familiar. Quando você fala, você fala conscientemente, porque o verbo vem daqui do consciente. tua gestualidade é o inconsciente. Um exemplo, passa um garçom com uma bandeira com sanduíche e um médico te falou, não, coma sanduíche porque engorda e você tem problema de colesterol. Aí passa o garçom e dizia, queres? Não, obrigado. Agora, se você se intoxicou com sanduíche de atún na semana passada, o cara passa e dizia, não, obrigado, não, obrigado. Há gestualidades diferentes. Este obrigado vem de um inconsciente e o outro vem de um consciente. Não quero, mas eu morro em um pouco. Essa diferença entre consciente e inconsciente. Um exemplo, tem como você. Vocês, quando aprendieron a escrever, aprendieron conscientemente. Como é o teu nome? Right. E sobrenome? Bispo. Você aprendeu? Diziano? Ra El Bispo. Pero a primeira vez que você escreveu, assim, verdade? Paso por passo. Até que você, com um tempo, automatizou e escreveu, asigna sem pensar. Eu digo assim, Rael, por favor, é a última folha de cheque, hoje é sábado, o banco está fechado, não vai errar, por favor, Rael. O não consciente não erra porque automáticamente, o consciente, ai, não posso errar. como é? Eu acho que você não gosta de homens. Agora vai gostar, então. Não é tão assim, não é tão assim, não. Não é tão assim. Eu penso que todos, não podemos, eu sou, a costume minha é não rotular nada. Sim, você, quando você programa algo, é melhor programar positivamente. Digo, não deixe caer o copo, caio, deixa o copo, cá em cima. Então, a programação tem que ser positiva e afirmativa, aí sim. Logicamente, mas se você diz, um cigarro, você fala, eu não fumo, vai fumar por isso? Não. E aqui eu tenho um exemplo, eu gosto muito de usar palavras, porque o Pinol usa palavras, não? Houve um caso, onde eu fiz uma pergunta ao Rael, e ele falou, mais ou menos, não, disse o juiz, responda sim ou não. Não dá, Dr. Responda sim ou não na pergunta. Ele falou, tudo bem, você sabe que responde sim, ou não? Eu tenho uma pergunta para o senhor. Excelência, o senhor continua batendo na sua mãe ainda? Quem tem que responder? Dice no, batia antes, então agora bate mais. Então, há casos que você pode dizer, sim ou não? Calma. Então, não podemos ser diretos com estas coisas, temos que, eu vou de cintura, correto? Então, lógicamente, eu sei que não registraram, não, esta coisa ele vai fazer, vai ser impulsado a fazer. Então, temos que evitar isso. Se vocês, por exemplo, têm insônia, o ideal não é programá-los, durman toda a noite. Muito melhor que dormir toda a noite, que seria? Um passo além. Qual é? Acordar descansado. Se você acorda descansado, não importa o quanto dormiu. é verdade? Então, programa ideal. Sabe que, há, aqui não há muitos, julgamentos com júri, mas nos Estados Unidos, que há, há advogados que são especialistas, em ler, ler, leitura fria, que seriam postura, como o cara está respirando, se coloca muito na mão na boca, ele está minchindo. Então, sabem, este sirve, porque eles selecionam primeiro, como um acordo, entre defensa e promotoría, se aquele júri vai estar ou não vai estar. Eles selecionam primeiro. Não é escolhido. Escolhen 30 e fica com 12. 18 são para fora. Então, aí, ele, ele, naquele momento, pode estar consciente, mas está, diríamos, poluido, por emoção, por exemplo, porque ele se lembra que uma vez, uma tia dele passou algo parecido. Então, geralmente, é inconsciente. Quando vai a parte de consciência, é complicado. Há um filme interessante, chama, não, melhor que esse, 12, 12, 12 e 1, esse é muito bom. E uma defensa. É? Uma pesa. Interessantíssimo. É o filme mais econômico na história de Hollywood, pois foi, em uma sala cerrada, mas foi o filme que deu mais dinheiro. Como o cara começa a defender o canivete daquele para a frente de todos. Tudo isso tive que ler e ver por culpa, ou graças a vocês que me... Porque não há havido nada anterior. De pronto, amanhã, um filme resolve fazer hipnose. Em Uruguai, eu fui chamado por um advogado há pouco tempo, me disse, me enterrei que vocês fez hipnose em tal caso. Eu digo, sim fiz, quero que você me ajude. Eu digo, como não, qual é o caso? Estavam culpando a uma nurse de haver colocado comida no tubo de respiração e o cara morreu. Aí ele falou, não fui eu, não. Aí, bueno, a mulher foi presa. Aí o cara foi convicto que a mulher era inocente. Foi uma série de coisas, porque a mulher era muito competente, o reo já estava em estado terminal e não havia aquela necessidade de matá-lo propositalmente. Aí, o advogado pediu pela primeira vez no Uruguai, creo que no Brasil não há nenhum dato disso, de usar pen total, que a droga usou da verdade. E o juiz aceitou usar pen total e a mulher já estava presa. O advogado, que é malandro, não era assim, então, para que querem hipnosis se você vai ser especial? Não. Eu quero fazer hipnosis primeiro para saber se ela é inocente ou não. Por quê? E se quando usou o pen total ela é culpada e eu me quemo para o resto de minha safra. Então, o pen total todo mundo vai saber. Mas a hipnosis pedimos a la juiz a que não autorize a gente faz e vai ficar sabendo. Você, eu, e um reu nomás. Tudo bem. Aí convencí a la juiz a fazer hipnosis, me aceitaron e fomos e coloquei a mulher naquele momento e gestualmente foi ver esta mulher inocente. Dizemos dois, três vezes hipnosis. Digo, esta mulher, ou seja, se cometiu o crime não o cometiu propositalmente. Porque todos os gestos dela fazem perfectamente o mecanismo. De pronto, pode estar errado. que aí vemos que se chama o mentiroso sincero. E aí se arriesgou. Ele fez pen total. Mas quando fez pen total estava toda a imprensa já. E deu que era inocente. A mulher foi avisou a vida. houve um caso. Eu lhe ia contar, mas vou contar. Se não me vai descobrir que caso era. Houve um caso de um político que foi assassinado. A polícia me pediu, por favor, nos ajuda neste caso. Porque o cara foi tirado de um carro que estava blindado. E os dois casos eram o motorista e o morto. A Mitsubishi vindo e falou assim, este carro blindado não se abre por fora. Foi aberto por dentro. Eram dois. Um motorista e o outro morto. Aí, o único que estava ali era um motorista que estava a nível de inquérito policial. Aí chamamos, vamos fazer hipnose. Eu sempre tive uma condição sensacional. Eu sempre tive má sorte que eu fiz. Sempre. e nunca me preocupe este juiz, o primeiro é sorte mesmo. E no momento que sentamos o possível suspeito na minha frente que vamos ter hipnose, quando eu ia a dizer feche o sol nesse momento exacto, chega um deputado que era advogado e falou assim, parem esta palhaçada se não vai todo o mundo preso. Aí, a Polícia Federal se asustou porque o cara recién havia assumido o mandato de deputado, era um partido que estava recién mandando e paramos. Ótimo, sabe por quê? Na semana morreram nove foi limpieza de arquivo. Morreu o frentista de um posto de gasolina que viu não sei que coisa, um motoquero que entregava pizza que viu não sei que coisa e se vai ser o décimo. Então, pois eu digo, não há habido nenhum antecedente firme, tá? Pero há, ou seja, eu penso que a nível de inquérito policial há muitos casos, em Paraná há mais de 700 casos resolvidos a nível de inquérito policial, a nível de criminalística. Aqui estamos já na esfera judicial. Penso que esse passo algum dia pode ser dado, mas se será aceito ou não aceito. La pessoa é hipnotizada, ele interage, ele não reage, eu faço hipnose em esportista, se o cara perde a consciência o cara desaparece, não serve para nada, ele fica hipnotizado e atento, você continua trabalhando ou batendo com a raqueta a bola, mas está atento, mas está programado. Faço uma experiência para que vejam como funciona. É bem simples, deixem as mãos livres, sentem-se incomodamente, não doem, e vão ver que vocês em nenhum momento perdem a consciência, mas tem, vocês eliminam o possível consciência. por exemplo, eu adoro, gosto de hipnotizar advogados, por exemplo, porque advogados, o advogado é o único que lê a letra pequenininha, ninguém mais lê, sempre está assim. como hipnotizar o advogado, entra em um campo que não conhece, eu falo assim, por exemplo, o confundo, eu digo assim, feche os olhos, relaxe e comece a respirar profunda e oblicuamente. E ele pensa, como será respirar oblicuamente? Porque ele quer interpretar, e continua, em quanto respira profunda e oblicuamente, relaxa os músculos de forma sosegada e perene. Ele não entendeu ainda oblicu, eu coloquei perene aqui. Bueno, na quinta, sexta palavra, o cara paga por sanidade mental, porque ele entendeu ainda oblicu. Eu coloco ele em um campo que não conhece. Ah, se não me está dizendo, ah, já sei, é difícil. Um engenheiro também, um engenheiro, ele tem que demonstrar tudo. Um engenheiro, eu digo assim, olhe fixamente um ponto e comece a descer 300 de graus. De 300 até um, sem perder a contagem. Então, todo mundo conta, de 300 para trás, 300, eu digo assim, em cada de grau impar, abre seus olhos. Em cada de grau par, fecha os olhos. E digo assim, se perde a contagem, volta de novo. E ainda coloco, em cada de grau impar que fecha os olhos, inspira. E em cada de grau par que abre os olhos, expira. Não, eu tenho que ter notado, senão eu me confundo. Eu digo assim, e em cada de grau impar que fecha os olhos, inspira, o ar que entra, é azul. Em cada de grau par, quando você expira, o ar que entra, é azul. Bom, o cara também, o sexto de grau que era pagou também, por sanidade. Então, eu tenho que entrar em um ambiente que não conhece. Se eu vou dar uma palestra ao neurologista no hospital de clínica, não vou falar da neurofisiologia da hipnose, porque todo mundo, estamos em quarto ano de faculdade, isso não, eu sou bruxo, vou de preto, e os carantan de nada de bruxaria, então, vão ver como funciona. Coloquem no modo assim, por favor, todos. Vamos para frente. e olhem fixamente seus dedos e prestem atenção aos seus dedos e à minha voz. Imaginem que, enquanto conto de 1 até 10, vocês têm uma bisnaga de super bonder em cima dos dedos e vão ficando bem colados. Um. Enquanto vai aumentando minha contagem, os dedos vão ficando mais e mais colados. Dois. Quanto mais tentem soltar os dedos e as mãos, mais grudados ficam, bem travados. Três. Os braços bem esticados. Quatro. Calma. Bem colados. Cinco. Quando chega a dez, vocês vão tentar soltar e não vão conseguir. Mas não fiquem preocupados, não. Seis. Os braços bem esticados. Sete. Esticados bem os braços. Oito. Os dedos bem travados. Completamente travados. Nove. Vão tentar soltar e não conseguem. Bem colados. Dez. Bem colados. Tenta soltar e não conseguem. Tenta e não conseguem. Quem não consiga, levanta os braços para cima, por favor. Quem não consiga, levanta a mão para cima. Quem não consiga, levanta a mão para cima. Não façam força. Tá? Levante bem para cima. Levante bem. Solta a mão para cima. Perfeito. Vem cá, Camila. Fica em pé. Ficou colado músculo antagonista. E a força fica anulada. Que aconteceu com ela e com vários de vocês? É o seguinte. Feche todo mundo e a mão fortemente assim, um puinho. E presta atenção na minha ordem. Tentem abrir esse puinho mantendo o fechado. Aí a força fica anulada. Isso é o que o cérebro processa. Tentem abrir. Aí a força fica anulada. Então, você também ficou com a mão colada, não? Quem mais ficou com a mão colada? Ficou? Vem cá, você, por favor. E vocês não têm perdido a consciência em algum momento, assim, ou não? Não. A pessoa espirotizada interage, não reage. E aceita. Como é teu nome? Bruna. Se Bruna aceitou que a cá tinha super bonder, também aceita que a cá tinha anestesia e o toco e o chilundense. Não é exatamente igual. É exatamente igual. Verdade? Também, Bruna? Está consciente, não? Olha. Podemos dar aqui. Diga, três agora, tuas pálpebras ficam coladas, Bruna. Estão grudadas que você vai tentar levantadas e não conseguir. Um. Pois estão bem coladas. Bem grudadas e trabadas. Dois. Quanto mais tente levantar suas pálpebras, mais coladas. Bem grudadas. Três. Tente e não consiga. Tente levantar e não consiga. Tente e não consiga. Tente levantar as pálpebras e não consiga. Quanto mais tente, pioré. Tente e não consiga. Tente e não consiga. Tente e não consiga. Fica calma. Sabe como se chama? Sabe como se chama ou não? Como é teu nome? Levanta este braço. Fecha esse puño. Fecha o puño esquerdo. Abre. Abre a boca. Fecha a boca. Tenta levantar as pálpebras e não consiga. Tente e não consiga. Tenta. Aqui estamos. Fica tranquila. Aqui estamos vendo o seguinte. Por que escolhi as pálpebras? Porque é um músculo que já mexe 25 mil vezes por dia. Fica tranquila. Abre os olhos. Como é teu nome? Mecha a cabeça. Sabe como se chama? Sabe? Que dice? Uma perturbação motriz. E deixe muda. Agora, isto não é hipnose, não? É milagre. Porque se é uma mulher muda, é milagre, não é? E vocês veem, por exemplo. Disculpe que eu continue brincando contigo. Vocês veem que agora estamos brincando, mas daqui a uns segundos passa a ser uma angustia porque não conseguem falar. E era... As palavras chegam até aqui, mas daqui nos passa, verdade? Então é exatamente igual. Assim como estou brincando agora, um perigoso ou hipnólogo. Você sabe quanto vale uma mulher dessa no mercado, muda assim? Não se saiu a palavra, Fabio. Com licença. Que sentia vocês? Explica o que sentia. Ai, estranho. Estraño, verdade? Porque ela está... Se vocês querem saber que é o que ela sentia, hagan esta experiência de a dois. Levanta a tua mão. Pasan uma mão com a outra assim, esta experiência. Pasan assim, uma mão com a outra. Aí está. Pasan agora... Outro, você? Qualquer. Pasan com os dedos assim, hagan isto, sim. Vamos, vamos. Não é exquisito, é. É como acariciar um morto, não é? Não é exquisito. Então... Isso é o que a pessoa sente. Isso é o que a pessoa sente. Ela sente uma parte dela, que está tocando, mas não sente a outra parte. Porque o cérebro não sabe que há um dedo no meio. Isso é também anestesia. A pessoa que está anestesiada sente isso. E isso é o que a pessoa sente, é verdade? Eu estou, sei como me chamo, mas não consigo falar. Obrigado. Obrigado. Quem mais ficou com as mãos coladas? Luz? Luz? Você ficou com as mãos coladas? Não ficou? Luz Caballero, quem ficou com as mãos coladas? Está no fundo ficou, senhor, não? Com as mãos coladas. Ficou? Pode passar, por favor. Ah, são brincadeiras totalmente sociais. Ficou tranquilo. Se eu repito esse teste, para ver que atingimos mais pessoas. Porque estamos vendo... Como é o nome? André. Estamos vendo que estamos... O sea, em este tipo de brincadeira, eu penso que uma imagem vale mais que mil palavras. Então, vamos ver como podia funcionar isto. Ficou com as mãos coladas, André? Aliás, o cuinho não conseguia abrir. Está bem. O que eu tenho descoberto, por exemplo? Que o que eu hipnotiza não é as palavras em que eu falo, é como eu falo. Porque todo mundo me critica. Você não fala bem português? Eu digo, para quê? Eu hipnotizo. E sabe como que eu provo isso? Bom, Brasil me adopto, e é um país que eu adoro, e também sou brasileiro. Estou casado com uma brasileira, então é mais brasileira que não. Minha outra, dois anteriores esposas, antes da última, eram advogadas. Me casou cinco vezes. Era advogada. E sabe o que é um prazer que sou um hipnólogo que consiga? Não pagar pensou em mentir a advogada. Isso é prova maravilhosa que a hipnose existe. É poderosíssimo, né? Então, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu aprendi isso, que o que hipnotiza é o tom de voz aqui no Brasil. Porque não há coisa mais horrorosa na educação brasileira que as canções de minar de vocês. O boi da cara preta, te vai pegar. menos mal que a criança não entende, o que ela entende é o acalanto do tom da voz da mãe. O boi da cara preta, o que ela entende? O cara feliz da vida, que me pegue, que me pegue. é o que ela entende. O braço fica bem arraigado, né? O braço fica mais pesado. O braço fica mais pesado. o que ela entende. O braço fica mais pesado. E o que ela entende. 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 André, você trabalha com o que? Com o que trabalha você? Administração de imóveis Administração de imóveis Onde você mora? Próximo metropênia Este é uma hora depois de hipnotes Eu vou dizer para ele Fizeram conta? Você está consciente agora, não está dormindo Mas toda vez que E dê uma ordem para ele Pregunta você por que faz isso E não se discute, verdade? Então aí responde outra pergunta Eu posso colocar? André, você mora a frente O metropênia, não? O metropênia Você, como todo brasileiro, deve gostar de futebol, sim Mas tem algum chime especial? Que torce ou não? Eu moro na região do Corinthians E gosta de Corinthians, então? Parabéns, amigo Acorda, dois, três Você, na parte do imóvel, você está na parte da administração ou na parte judicial, legislativa? Administração Você gosta de futebol, falou assim, não? E por que chime você torce? Palmeiras Implantamos uma memória ou não implantamos? Se eu insisto, 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 insisto Daqui a um tempo já nem sabe Embarrega tudo Acorda, você gosta de... Você é san paulino ou não? Futebol, não? Não Santista Palmeirense Não É corinitiano, não é? É corinitiano Aí está E... E ele pode ter escutado tudo que falei Mas ele não tem como discordar da ordem e da cem Por isso digo, antes de terminar A hipnose é uma ferramenta Como é uma chave de fenda Mas há crimes com a chave de fenda, não é? A faca Em modo de um médico, um bisturi Em modo de um médico, pode ser uma faca Tá? Então Para aceitá-la Seria com um bom profissional Em a porção de profissionais Que estemos participando Interagindo Del mesmo precepto Obrigado, André Obrigado a você Estado Se chama EMA Estado mental alterado Que agora o profissional da vida de saúde Não gosta de usar Não gosta de usar a palavra alterado Usa mais modificado Porque alterado Significa que você perdeu Eu tenho um livro Eu trouxe aqui seis livros para dar de presente para vocês Tres de auto-hipnose E três de hipnose Marketing das religiões Que se mostra Que se mostra O de auto-hipnose é como uso conmigo O de marketing das religiões é como uso A nível de massa E vão ver que realmente dá resultado Porque usando o gancho do Dr. Alíquen falou Se eu pego E essa é a única explicação que temos com a hipnose Como um cara chamado Shin Jones Nasguiana Hace 40 anos atrás Logrou que 918 pessoas Se suicidaram Em pro de tele Então as pessoas Fueron além De seu controle Usando técnicas assim Aceitas usa muitas técnicas De hipnose Um mesmo Bin Laden Que eu penso Em minha percepção Pense que Esse terrorismo De Al-Qaeda É pior que qualquer outro Terrorismo político Como existiu Acá Na época da revolução Na época da ditadura Porque esse terrorismo deles É religioso O político Eu posso mudar Mas religioso que não muda E no terrorismo religioso Nós temos medos Eles acreditan Nós duvidamos Eles nos duvidam Então é mais complicado E é hipnose pura Em esse livro de Marketing das religiões É um bello Mostra para vocês Como uno vai trabalhando Mas a veces não precisa Estado mental alterado Outro dia eu participei De uma reunião De um líder religioso Importante Porque sou curioso Eu fico com um colega Porque nos combinamos Se um cai Em um papel de Ucara O outro o saca Para nós Porque um não sabe Aí Às poucos eu vi Que estava entrando Em trans E ele também Digo Ninguém fumou um porro Ni nada Porque estamos E Ucara Não havia entrado ainda Aí Tomamos um copo de água Saímos e voltamos E descobrimos O ar-condicionado Tenia um Subliminalmente Dinha mensagem Ucara Entra Entra E há um programa De computador Que se chama E-Dozer E-Dozer Ou seja Eu me Suministro Que é uma droga Electrônica O cara escolhe Cocaína E fica Morfina Então Se é 6% Eu não sei Então o cara Já sabendo Já preparava o público E no ar-condicionado Aí Responde a sua pergunta De estado mental alterado As pessoas Estão mental alterado En carnaval Se alteran Quantos han morto Danzando Sin parar Os dervilles Que son aqueles Que empiezan a girar 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 Así Com uma saia branca Entra o estado mental alterado E danzan E danzan E danzan Quando uma pessoa Faz jejum Entra o estado mental alterado Esta foi uma Uma tesis minha Porque quando eu cheguei no Brasil A hipnose está prohibida Já no quadro Proibia hipnose Proibia qualquer coisa Proibia bikini Proibia hipnose também Aí Ele proibiu Hipnose E Letargia A não ser que fosse feita Por especialista na área Mas como não há aula de hipnose Ninguém é especialista na área Aí comecei a procurar Porque eu queria trabalhar Como hipnólogo E me reuni Com 4 ou 5 advogados E vimos que Hipnose não tem Uma figura jurídica Sustentável Acupuntura Tem Que é agulha Então O Conselho Federal de Medicina Falou que Somente pode ser Perdão Acupuntura Um médico Então se você está com uma agulha aqui Vem um policial E diz Você fez acupuntura Não E essa agulha Está na comprovação aqui Está preso Mas com hipnose não Ou no caso de André Ou no caso de Bruna Dizemos que Que nos diz a Bruna Eu digo Não Bruna está dormindo Acorda Bruna E ele acordou Então não há nenhuma demonstração Sustentável Que está hipnose Agora com Os tomógrafos E as resonancias magnéticas Sim Mas daqui que A ambulância Pegue a Bruna Deve até o próximo hospital Que tem tomógrafo Compositron E as resonancias magnéticas Eu acordei E ela 50 vezes Que ela Chega ela acordada Então não há comprovação Então aí Essa lei foi Derogada Depois por Color E ficou Porque os caras Prohibiram a palavra Hipnose Manupirou na metodologia Habia hipnólogos Experto daquela época Que nos faziam hipnose Faziam alfagenia E você que faz Meditação profunda Mudaram de nome Eu mesmo Me diziam O que você está fazendo Eu estou mexendo Com neurônio 23.411 Como ninguém sabe o que Então claro Feita a lei Feita a trama Então Aí vimos que Não há uma comprovação Pausível De que Seja hipnose Então fica complicado Então eu digo Estado mental alterado Pode ser provocado Por muitas coisas E já termino o teo Uma coisa que Aí A defesa nossa foi essa Que O único que se descobriu Que hipnose Provoca estado mental alterado Foi o que falou Um alto advogado Então se vamos Prohibir Todo o que provoca Estado mental alterado O jejum provoca O esta Si religioso provoca E orgasmo Provoca estado mental alterado Então Então eu Se minha esposa Tinha orgasmo Vou preso Feito hipnose Então aí se revogou a lei Porque viu que não É ridículo Prohibir isso Então se está mental alterado Como você falou Entra muitas coisas Mas O que saqueu Antigo odontólogo Era o barbeiro No duvido Que daqui a uns anos Se aceite De repente Por técnicas de hipnose Por máquinas Que hipnotizem o cara Porque Hay maquininhas eléctricas O megabrain Que deixa o cara En estado Mental alterado E o cara pode Por isso Megabrain Fique todo mundo Em pé por favor Vamos a fazer Outra técnica diferente La primeira Era psicoconflictiva Mira para aqui Todo mundo me ve Juntem bem Sus pés Bem juntinhos Por favor E soltem os braços Quando eu dizer Três Antes não Quando eu dizer Três Vocês vão a fechar Seus olhos E vão imaginar Que está Em um barquinho Que se balança Direita e esquerda Para trás e para frente Correto Está todo mundo acordado Todo mundo bem Verdade Um Dois Três Fechem os olhos E o barquinho Começa a balançar Direita e esquerda Para trás e para frente E esquerda fechada Fechada em sinal de positivo Aberta a mão direita Seche quilos O barão cheio de gás Eu não vou fazer a pesquisa Amigos